Finalizado então o download, a gente vai dar uma olhada no manual de integração. Esse aqui é o manual de integração do contribuinte. É importantíssimo que você dê uma olhada nesse manual. Então aqui eu vou ter várias as versões aqui de layout, etc. O índice, o manual abre com uma introdução, considerações iniciais, os objetivos do projeto. Na verdade a gente já deu uma resumida nesses tópicos aqui quando a gente fez as aulas iniciais, as apresentações. Arquitetura de comunicação, web services e aqui os vários serviços que são oferecidos. Evidentemente que aqui você vai ter a informação em mais detalhes. Então é importante que você dê uma olhada nesta sessão, aliás no manual inteiro. Informações adicionais relacionadas aos web services, inclusive as regras de validação. E aqui então, tabela de erros, de códigos e erros. Isso aqui a gente vai dar uma olhada aqui no manual rapidamente. Danf, item 6, código de barra. Depois o item 7, a gente vai ver um pouco. O manual fala sobre o Danf, os campos e assim por diante. Oito, a contingência, que tem só uma página porque nós sabemos que existe um manual de contingência. 9, ambiente de homologação e produção. 10, distribuição da NFE. E aí começam os anexos. Anexo 1, layout da NFE. Isso aqui a gente vai dar uma rápida olhada também. Anexo 2, 3, 4 e 5 são anexos referentes ao Danf. Isso daí também a gente fez referência a isso nas apresentações, lá nas apresentações iniciais. Anexo 10, manual de contingência, que é aquele que na verdade é um anexo desse manual também, mas é um manual à parte. E é isso, acho que a anexo 10 é o último. Vamos dar uma olhada logo na tabela de erros. Página 78. Então aqui eu tenho tabela de código de erro. Então quando você tiver um erro, você pode dar uma olhada aqui pelo código. Na verdade, código sem autorizado uso, sem ter um cancelamento. E por aí vai várias mensagens de erro. 258, rejeição, CNPJ inválido. E por aí vai. Então aqui a gente tem as mensagens de erro que o WebService fornece. Vamos dar uma procurada agora. Vamos dar uma olhada no Nexum. Nexum, que é este aqui. Diagrama simplificado aqui da nota fiscal. Observe. Está ok. NFE, a assinatura, as informações, os detalhes e assim por diante. Nós temos aqui então os elementos que compõem a NFE em detalhe agora. O campo A01, A02, que é o INF, NFE, A02 que é a versão, o ID e assim por diante. E nós temos também todos os demais campos. Todos estes campos aqui, na verdade todos estes registros, viraram tabelas na base de dados. Então depois você pode até fazer uma comparação entre o que tem na base de dados e o que é encontrado aqui nestes campos. Muito bem. Isto aqui foi só uma passada rápida no manual. O objetivo era mostrar que existe este manual e que este manual iria dar muitos detalhes, muitas informações para o desenvolvedor. Ok? Que somos nós. Então é importantíssimo que você, como desenvolvedor, dê uma olhada neste manual aqui. Até porque vão ocorrer erros e este manual vai ser muito útil para resolver estes problemas que vão ocorrer. Na sequência a gente vai falar do emissor gratuito.